Salve, eu sou o Xbox Beleza, aqui é o Crujo mais uma vez e bem vindo ao Tudo o Xbox e hoje a gente vai falar dessas duas fraquinhas aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui, essas duas a gente já fez um vídeo sobre elas, estão aqui na minha mão, mais para cá, deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui, essas duas aqui a gente já tinha falado sobre elas e o outro modelo dela também, esses dois modelos chegou agora para mim, essa aqui é a versão 2.0 que a gente já tinha falado e agora a gente tem a versão 3.0 USB, tá? Primeira coisa a gente vai falar sobre essa aqui, a gente já testou, mas a gente vai mostrar testando a qualidade para vocês também, essa aqui é uma fraquinha que roda a 1080 a 60 FPS e entrada, mas faz gravação só em 1080 a 30 FPS na saída USB, ela entra então HDMI do seu Xbox, do seu PC, da sua câmera, do seu aparelho, que for que tenha saída HDMI e vai passar para o seu computador ou celular também, você pode usar gravação com o celular, mas como assim com o celular? Deixa eu pegar aqui, com o cabinho OTG, para OTG aqui no cabinho tipo C, né? Desculpa, tipo C, você vai encaixar ele aqui e vai conectar no seu celular e ele vai receber aí através de algum aplicativo de transmissão, tipo o 再见 lab, o que mais, o USB câmera e alguns outros aplicativo que tem para celular, você usa esse aqui então, ou um outro modelo, deixa eu tirar aqui tem um outro modelo também, esse modelo mais comum de micro usb né, deixa eu tirar aqui do saquinho, esse aqui ó, que é o mais comum dos celulares, não sei se ele vai focar direito aqui, foca aí meu filho, foca também na entrada usb, você vai conectar aqui normal e vai sair aí ó, então você vai conseguir fazer gravação pelo celular também, tá, então usando este cabinho OTG, chama OTG, e a grava, vai gravar em 1080 a 30 fps no seu computador ou 720 a 60 fps, de 700 abaixo grava a 60 fps, então se você não tem um requisito muito alto aí de qualidade, você pode baixar de 70 fps para baixo, aí depende do que você vai fazer, tá, então a gente vai testar daqui a pouquinho também, mostrar uma por uma, agora a gente tem aqui a usb 3.0 que ela recebe 4k 30 fps, isso, 4k 30 fps e grava no máximo 1080 a 60 fps, é, ela grava 1080 a 60 fps, é, ela grava 1080 a 60 fps, a diferença dessa aqui é isso, ela recebe 4k 30 fps, grava 1080 a 60 fps no máximo e essa aqui no máximo 1080 a 30 fps, e não recebe qualidade de qualidade de qualidade, no máximo 1080 também, essa aqui então recebe em 1080 a 60 fps, é o máximo dela. Essas plaquinhas são compradas fora do país, importadas do Brasil, você acharia vendendo em torno de 150 a 250, dependendo do modelo. Essa aqui a 3.0 em torno de 250, essa aqui em torno de 150 a 180 dependendo do vendedor se for importar ela vai sair uns 100 reais aí mais ou menos é com o frete vai demorar de 60 a 90 dias para chegar bem demorado então vai de custo e benefício o tempo que você quer esperar para receber ou não ela está a gente viu elas aqui agora a gente vai para a parte prática né vou cortar aqui rapidinho vou estar aqui para mostrar para você beleza vamos lá beleza vamos lá primeiro então primeiro é a 2.0 tá aqui já conectada no xbox no cabo hdmi e vou colocar no computador de preferência no usb 3.0 se tiver tá bom conectei ele não vai fazer aqui prende de conexão porque eu já conectei uma vez então já reconheceu ele não faz barulho vou abrir o bs vamos aqui no bs é tô com o bs aqui aberto né vamos aqui agora em adicionar vou tirar o webcam que é webcam já tá aqui no outro programa vou clicar aqui e vou adicionar uma placa de captura de vídeo vou colocar aqui usb 2.0 vou achar aqui já apareceu o rei que já deixei programado o xbox rodando na verdade tá aqui ó vou mostrar pra vocês que é o jogo já tá funcionando vou aproveitar e já gravar aqui também vou fazer uma gravação para vocês ver que tá funcionando primeira coisa aqui a gente colocou aqui certo só que não tá saindo som como é que eu resolvo isso aqui ó aqui na propriedade que apareceu do usb no áudio eu vou vim aqui em propriedade ou vim aqui propriedade áudio avançado no usb que eu vou colocar aqui mostrar e enviar agora sim vai conseguir aparecer aqui o o áudio também tá eu vou vim aqui ó em captura e utilizar personalizado tem que colocar isso aqui para o áudio pegar esqueci desse detalhe agora o áudio já tá saindo pra vocês né posso vim aqui agora em personalizar e colocar aqui 1080 e a gente vai ver que tem aqui no máximo 30 fps e vou gravar um pedacinho aqui a gente vai ver que rodando não sei lá estoutura ponto 34 parece livre deste ano lá tá funcionando belezinha placa agora eu vou dar um pause vou mudar ela para 60 fps vou vim aqui 1080 vou passar para 720 320 e 60 FPS, ok, você viu que diminuiu porque a minha terra tá em 1080 aqui, eu posso esticar ela aqui pra mim, mas ela vai esticar o gráfico, tá lembrando disso, e vai rodar agora a 60 FPS, vamos lá, vamos continuar, vai fluir melhor os gráficos, 60 FPS, eu vou apanhar esse finalzinho desse vídeo gravado, que tá gravando aqui no OBS pra vocês, no final aqui do vídeo pra vocês verem aqui como ficou a gravação, tá, mas vocês podem ver que tá fluindo muito bem, vocês podem rodar, beleza, eu vou dar um pause, vou fechar o OBS, vou parar a gravação, e vou apanhar a plaquinha 3.0 agora no lugar, tá, vamos fechar, vou desconectar aqui, tá aqui o USB, vou tirar, vou pegar aqui agora, A3.0, A3.0 tá aqui, vou colocar no PC, conectado no PC, eu vou vir aqui no OBS, tá aqui, já aparece, vamos para 1080, e agora a gente tem aqui, ó, 60 FPS, lembra que não tinha, agora tem 60 FPS, deixa eu voltar aqui, porque eu tinha esticado, né, ele não volta sozinho, se você esticar, ele estica, beleza, tá aqui agora, ela funciona no mesmo drive, por isso que não mudou, tá, mas eu posso vir aqui e renomear ela aqui pra, para 3.0 agora, posso usar de mais de uma placa, nas entradas USB, tá, tá aqui, tá funcionando, e agora pra gente conferir aqui, ó, 60 FPS, tá vendo aqui, 60 FPS, antes não tinha, agora tem 60 FPS, vou apanhar pra gravar também, e vamos lá, jogar mais um pouquinho, legal, né, bacaninha as duas bracas, recomendo, se você for pegar, já pega logo a 3.0, pouquinho a coisa de diferenças aí, se você for importar, se for no Brasil, também, muita pouca diferença aí, pelo tempo que vai demorar, você consegue aí, uma qualidade melhor, aí, um gameplay bem melhor, dá pra você jogar direto no computador, quando as terras, não, ela não passa pra outra terra, porque ela vai ter que ir direto pro computador, por isso o preço dela, tem aquele modelo do outro vídeo, que a gente mostrou que ela tem, daí, uma saída pra vídeo também, em breve, vai chegar uma versão 3.0 com HDR, pra mim, eu vou fazer um vídeo dela também, tá, então, a gente vai mostrar, por enquanto, essa aqui, bacana, vou apanhar esse pedacinho também, no final do vídeo, espero que tenha gostado, se gostou, desce o dedo no like, e não deixe de compartilhar o vídeo, aqui é o curso na QF, um forte abraço, tchau, fui! Estrutura ponto 3.4, parece livre deste ângulo. O sinal está vindo do sul, comandante, estamos perto. É entendido, de olhos abertos. Achei o sinalizador. Consegue alguma identificação? Negativo, mas é negativo. Então, onde estão os soldados? Por que não estamos vendo resíduos de explosivos? Não morrer, pode confirmar o resíduo de explosivos na área. Negativo, senhor. Não, não pode. Não, 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 não. Segue no chão. Muito bem, parece que não há nada aqui, vamos ver. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Circula entre o oeste e amelie. Equipe de novo, vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso delegavar nossa presença. Não pode errar aqui. Não, não, não. E aí Tá bom, Zez. Entre na casa. Sem barco. Estou volto atrás de você. Tchau, tchau.